Bote pé no velhinho, o velhinho é demais Bote pé no velhinho, que ele sabe o que faz Para limpar o Brasil, doi a pau que é o suí Que acaba com a molecagem, que tem por aí Bote pé no velhinho, o velhinho é demais Bote pé no velhinho, que ele sabe o que faz Para limpar o Brasil, doi a pau que é o suí Que acaba com a molecagem, que tem por aí Políticos, guerreiros, coragem Com ele vamos construir Um novo país de verdade Desta vez o Brasil vai sorrir Essa é a marcha do povo Cante junto pra mostrar Quem sabe o que quer Só quem sabe faz um novo O povo não é povo Políticos é o Brasil de tão bom Chegou a hora de acabar com o paraxar Só quem sabe o que quer 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 Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente Fazer desse Brasil um lugar decente Porque a coisa aqui tá brava A coisa aqui tá feia Eu quero o povo pela rua e o malandro na cadeia Seja malandro rico, seja malandro pobre Malandro é malandro, não tem plebeu, nem nobre Eu quero um presidente preparado de cabeça Que saiba o que fazer Que bata a mão na mesa e diga Faça, diga, prenda, que diga, não E quem me entenda Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente Fazer do Brasil um lugar decente Conversando com o povo a gente vê Que o Brasil tá mudando pra valer Norte, sul, leste, oeste, onde for A mudança já dá pra perceber Na panela de barro ou de pressão É angu, é farofa de temper É o frango, é o prato de feijão Muito mais gente tem o que comer Geladeira, sofá e o fogão Carro novo, o som ia beber A moeda é real e tá na mão Muito mais gente agora pode ter O trabalho ainda não terminou E o Brasil ainda há muito pra fazer Pra mudança chega pra todo mundo Todo mundo incluindo você É só você querer Que amanhã assim será Agora é Lula, agora é Lula, é Lula É só você querer Que amanhã assim será Agora é Lula, agora é Lula, é Lula É só você querer, que amanhã assim será Agora é Lula, agora é Lula, é Lula É só você querer, que amanhã assim será Agora é Lula, agora é Lula, é Lula Quero, quero cantão na minha janela Brasil vence direito, que é melhor pra gente Se José Serra já fez tanto na saúde É o mais preparado pra ser nosso presidente Eu quero, quero José Serra É José Serra pra mudar Com ele não tem Lero, Lero Vou ouvir o quero, quero José Serra Eu quero já Eu quero, quero José Serra É José Serra pra mudar Com ele não tem Lero, Lero Vou ouvir o quero, quero José Serra Eu quero já A voz de Deus é a voz do povo Olha Lula aí de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Não troco o certo pelo duvidoso Eu quero Lula de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente E vai continuar com a gente Continua nosso companheiro Deixa o homem trabalhar Humilde, justo e verdadeiro Deixa o homem trabalhar Não é só o nosso presidente Lula vai continuar É um grande amigo da gente Eu quero Lula lá A voz de Deus é a voz do povo Olha Lula aí de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Não troco o certo pelo duvidoso Eu quero Lula de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Nosso Brasil no rumo certo Deixa o homem trabalhar O futuro não é mais incerto Deixa o homem trabalhar Nosso povo agora é quem decide Lula vai continuar Eu quero Lula lá Hoje eu sou mais feliz Valeu Melhorei de vida Hoje eu tô no barquete Salário decente Posso viajar Posso ver TV de noite Pro meu filho eu tenho que dar A mulher tá contente O feijão tá quente Hoje eu posso sonhar E o país vai se mudando É o que a gente quer Seguro e com fé Nas mãos dessa mulher Meu Brasil Tá querendo Dilma Meu Brasil Tá querendo continuar Com a força da massa O povo te abraça Agora é Dilma É a vez da mulher É a vez da mulher É a vez da mulher Meu Brasil Tá querendo Dilma Meu Brasil Tá querendo continuar A força da massa O povo te abraça Agora é Dilma É a vez da mulher Dilma Coração valente Força brasileira Força brasileira Garra desta gente Oh Dilma Coração valente Nada nos segura Pra seguir em frente O que tá bom Vai continuar O que não tá A gente vai melhorar O que tá bom Vai continuar O que não tá A gente vai melhorar Coração valente Coração valente Verdade que o Lula é o cara Verdade que o Lula é o cara E quem é o cara do Lula é o Haddad Verdade E quem é o cara do Lula é o Haddad A gente tem a Manuela O Lula também tá com ela E quem vem bem do lado dela É o Haddad Verdade E quem vem bem do lado dela É o Haddad Haddad é o 13 É o 13 Que é Lula lá Universidade que volta Que o povo estuda Haddad volta ao emprego Haddad volta à opressão Haddad volta ao governo Que é popular Haddad volta à cultura Haddad volta ao sorriso Haddad volta ao Brasil Que quer ver o Lula lá Olê, 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 olá Haddad e lá Olê, 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 olá Haddad e lá Olê, 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 olê O que é isso? Tinha casa, comida, motinha, charanha Depois de você desandou Estrela da minha vida, você me faz também Arranca do meu peito essa aflição Isso é prova de amor Você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, charanha Depois de você desandou Isso é prova de amor Você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, charanha Depois de você desandou Isso sim é prova de amor Tinha casa, comida, charanha, 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 charanha